Duelo de Titãs Duelo de Titãs Duelo de Titãs Segue a escalação do Brasil O Gaúcho Alisson no gol Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga E Richardson fecha a escalação do ataque Duelo de Titãs 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 E aí o replay Repara como o Neymar Ignora a marcação E claro que o Neymar Não ia desperdiçar Essa chance, né? Conseguiu escapar Da pressão Pra concluir E sair pro abraço E Esporte Se informa 2 a 0 No placar Chega na moral Fica com a bola recuperada Avança com a bola dominada Vini Júnior Bora cruzada quero ver Um espetáculo de defesa Escanteio Rafinha bateu Defendeu o goleiro A queima roubo O que é isso? A finalização foi de muito perto Vilani defesa de puro reflexo Gol Uma chuva de gol São três de vantagem Tá aí o replay Era só mandar pra longe da área Mas olha o que ele fez Ele não só não afastou o perigo Como deu a bola de presente pro adversário E esse vacilo acabou gerando gol Vai tomar uma bela dura do treinador depois Vai pintando o goleado Três a zero Casemiro Toma Na moral Sem falta Vai em direção ao gol Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Eu tenho uma bronca do escanteio curto Olha só É mais um escanteio pra bater Escanteio cobrado Atenção Afasta Arrepio o escanteio Retoma a marcação Bem na bola Vão descendo Chance de contra-ataque Desce no contra-ataque Gol Marca de novo O hat-trick tá na conta dele Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido A defesa tava desarrumada E o Neymar finalizou com eficiência pra guardar No cantinho Colado na trave Um primeiro tempo Avasalador Placar praticamente decidido Antes do intervalo Vejam só Som Retoma uma bola na defesa Numa boa Intervalo Intervalo chegando Escanteio Escanteio Bateu Vem o escanteio na área Marquinhos Defende o goleiro Intervalo de jogo Acaba o primeiro tempo Para o Malbite Stadion Rola a bola e se ela rola Deixe ela rolar com o Brasil Vencendo Metendo bronca Esse é Richardson É pra fazer Aqui tem goleiro Bela defesa Alteração no Brasil Vai usar o banco Rafinha Rafinha Bola viaja Pra área Atento Arrepia Batida do pescanteio Foi bem Pra cortar o cruzamento Afasta o perigo Passe ruim Direto na zaga Tem espaço na lateral Recebe som Gol No replay Um show de habilidade Ele ignorou completamente a marcação E ele não quis inventar não Bateu no canto mais próximo E guardou 4 a 1 No placar A bola Volta Rola Foi dada A lei da vantagem Segue o ataque Vamos pro jogo Não passa Ele corta Bombo Richarlison Esse é Vini Jr Pra fora Pegou de primeira De voleio Essa acabou saindo muito longe Mas um voleio Pegar uma bola dessa É muito difícil Vem novidade dupla no Brasil Falta Bola parada pro Brasil Pra fora Quase Quase Vem o gol De muito longe Caio Muito longe Mas a bola Passou muito perto Bela finalização Chegamos a marca De 15 minutos Segue com a bola No ataque Bate pro gol Defende Tá em jogo Subiu a bandeira Casemiro Casemiro Neymar gosta E tem a bola Aí não Neymar perdeu Som Chega bem Pra roubar O relógio marca 25 minutos Da segunda etapa Rouba Rouba limpo Pra acabar Com a festa Opa Dividida Não foi legal A arbitragem Pega a falta E a árbitra E a árbitra fica Só no papo O aviso Por enquanto É verbal Na próxima Ela dá cartão Cruzamento perigoso Afasta Afasta da linha A defesa Vai tentar Armar o contra-ataque Falta marcada Pro Brasil Rodrigo tem a bola Grande desarme Pra acabar Com o ataque Perdeu 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 a posse Olha só Sobra campo Pra arrancada Se estica O goleiro Defende Escanteio Rafinha bateu Recuperação Precisa Da zaga A defesa Leva Pra fora Do gol Voltou Bonito De voleio Quase fez Um golaço Me lembrou Bebeto Caio Vilani O gol Não saiu Mas isso Não tira O mérito Da jogada Ajeitou O corpo Muito bem Pra pegar Esse voleio Falta Bola parada Pro Brasil Tem gente Esperando Pra entrar Sobe a placa Vem a alteração Antecipe Quarta na área Rafinha com ela Olha o gol A cabeçada Passa longe Sem perigo Direto Pra fora Passou mal A defesa Retoma Falta Pra matar O ataque A jogada Era perigosa Se não tomar Cartão A arbitragem É pipoqueira Cartão Amarelo Pro Daniel Alves No E um Que Para o O ataque E está confirmado. Quatro minutos mais para a bola rolar. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Cara a cara. Chance. Para fora. A bola passa muito perto do gol. Ele souberam explorar bem a falha da marcação. E quase marcaram nesse contra-ataque. Só faltou finalizar um pouquinho melhor. Ele desce para o ataque na moral. Desarme na bola. Acaba cedendo o arremesso. Recebe Richardson. Arbitragem aponta o centro do campo. Fim de jogo. O momento é para comemorar a classificação. Foi uma vitória folgada, Vilani. Acho que ninguém esperava tanta diferença no placar. Esse grupo vai embalado para encarar o próximo jogo do mata-mata. Não, não sei. O que é isso. Eu acho que nem Hispã Soード natural. Eu acho que o machen tá o medo. É não é O que é o tempo de dado lugar. Isso me acha que eu vou ver.